A operação policial do 18º PPM contou com o apoio dos policiais da Força Tática, Serviço de Inteligência e do helicóptero do Centro Tático Aéreo. Os policiais apreenderam um caminhão e, acreditem, uma retroescavadeira que foi roubada no município de Teresina, Piauí. Os dois veículos foram apreendidos pela polícia depois de uma intensa perseguição policial. Os homens da Força Tática realizavam incursões pela BR-226 quando encontraram o caminhão e a retroescavadeira. O que eles não sabiam também é que toda a ação estava sendo monitorada pela polícia. E aí, próximo à cidade de Barra do Corda, eles conseguiram fechar cerco e recuperar os carros. Ontem, por volta do meio-dia, nós tivemos a informação de que havia sido roubada uma retroescavadeira e uma caçamba na cidade de Teresina. Provavelmente, eles teriam entrado no Maranhão. Como temos grupos de WhatsApp integrados, entre Força Tática de Timon, de Caxias, de Barra do Corda, Presente Dutra, então a gente tem informações privilegiadas. Ainda durante a ação, os assaltantes efetuaram disparos contra as viaturas e fizeram manobras colocando em risco a vida dos policiais, que revidaram e efetuaram alguns tiros, assustando o motorista, que perdeu o controle e saiu da pista. Eles entravam na contramão para que os veículos que vinham na direção contrária desviassem e provavelmente batessem na viatura. O pessoal do motorista foi bastante inteligente e ele sempre conseguia se desviar, evitando esse tipo de acidente. Chegando no povoado de Cipó, um dos indivíduos que estava no veículo disparou contra a guarnição, mas graças a Deus não atingiu a viatura. Os dois conseguiram empreender fuga pela mata. As equipes continuam realizando incursões para prender os criminosos. Os dois indivíduos conseguiram sair pelo vidro e entraram na área de Matagal. Rapidamente chegou no apoio a guarnição da CTA, que tinha ido em outra direção, chegou a ROTEM e a Polícia Civil. Já no início da noite chegou a PRF também para somar. Já os veículos foram retirados do local e devolvidos aos seus respectivos donos. Os veículos estão sendo rebocados agora, o dono do veículo já veio de Terezina, está lá com o caminhão MUC tentando tirar, colocar o veículo normal, porque os veículos estavam tombados e eles serão apresentados aqui na delegacia regional.